Pessoal, aqui a escada, escada Pernambuco Assalto a caixa econômica agora, os bandidos Explodiram meio mundo de coisa aqui, tá o povo no meio da rua Olha aí a confusão Olha aí Olha aí É, gente na frente da caixa econômica Explodiram o prédio todo Olha aí, gente Não mandei brinquedo não, viu Os caras não estão brincando não, explodiram tudo Aqui é a escada, escada Pernambuco Olha só no meio da rua Olha aí Olha aí Isso vai ser prejudicado, hein? O assunto é só pra ele, tem a pista de filmar, né? Tem a pista de filmar, né? Tem a pista de filmar, mas... Tem a pista de filmar, mas... Tem a pista de filmar pra ele. Tem a pista de filmar pra ele. Além da gente não. A gente não tá filmando, ó. É capaz de se chamar pra delegação, pra ser desmoralizado. Isso que eu vou me dar a questão, não tô filmando. Pega tudinho, homem, faça filmar. Só precisa ser uma pista de filmar. Ó, nó tá, ó. É um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais de filme. Tem, tem. Tem. Tem.